Música Nesta última quinta-feira, 27 de abril de 2023, o prefeito Reginaldo Silva, em parceria com os sindicatos trabalhadores rurais de Jaiba e Matias Cardoso, Câmara Municipal de Jaiba e, sob responsabilidade, Roberta Silva, secretária de Cultura e Esportes, realizaram o primeiro dia de Festa Nacional da Banana. O evento contou com participações especiais de grandes autoridades que comentaram sobre a festa. Seu Luiz Curate, ele que vem de Brasília, Distrito Federal, trazendo também da Cotevasf, falando também sobre o projeto da fruticultura da sua região em Jaiba. Fala pra gente, seu Luiz. É uma alegria muito grande estar aqui, muito grande, porque Jaiba pra nós é o nosso maior projeto de irrigação no Vale do São Francisco. E eu vi isso aqui nascer e não posso deixar de vir nenhum evento que tem aqui nessa região. E hoje nós viemos pra cá com a comitiva de 44 produtores, presidentes de cooperativas, de associações da RIDDF. Lá nós estamos construindo com a Conevasf, Embrapa e Conab, o maior polo de fruticultura, de frutas vermelhas do país. Então é uma revolução na fruticultura. E a gente está fazendo um intercâmbio aqui pra trabalhar a criação de uma rota da fruticultura também no norte de Minas, que vai se juntar com a rota da fruticultura da RIDDF e transformar no maior polo de produção de açaí, de blueberry, que é mirtilo, amora preta. São frutas que a gente não tem o costume aqui, mas que para o pequeno produtor geram um fator de riqueza impressionante. Então isso já foi conversado aqui na feira de Janaúba, que é um mês. E não poderia deixar de atender Reginaldo, que é meu parceiro, meu irmão hoje, para estar aqui no Jaíba falando mais uma vez da rota da fruticultura, junto com o Conevasf, junto com o Embrapa, junto com o Conab, Ebaté, Cenário, uma função de parceiros, que eu não vou falar a todos, que eu vou esquecer. Mas é uma satisfação muito grande, muito grande mesmo. Estou aqui com o prefeito Reginaldo Silva e também a nossa liderança, deputado Estadual Tadeuzinho, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Fala pra gente a satisfação desse dia, dessa grande festa, Reg. Pra nós é uma satisfação muito grande de estar aqui hoje fazendo a maravilhosa festa no Jaíba. 31 anos na nossa cidade, a festa nacional da banana, recebendo o nosso presidente da Assembleia, Tadeuzinho, que vem me ajudando muito a conduzir os destinos desse município para o desenvolvimento. Um grande parceiro, seja bem-vindo, deputado, presidente da Assembleia. E hoje a Jaíba comemora, agradecemos a todos que nos contribuíram com essas ajudas no nosso trabalho. E o deputado Tadeuzinho tem sido um dos principais parceiros na nossa gestão para trazer as transformações que a nossa cidade precisava. Tadeuzinho, hoje grande festa, trazendo também várias obras no município de Jaíba. Fala pra gente dessa satisfação. Ah, pra mim é uma alegria, uma honra voltar mais uma vez na cidade de Jaíba. Como eu disse, aqui eu tenho muitos amigos, muitos companheiros. Nosso prefeito Reginaldo hoje vem fazendo um trabalho espetacular na cidade, diferenciado. Aproveito pra agradecer quem está nos vendo agora pela votação que tive na última eleição, sendo mais uma vez o deputado mais votado da cidade. Só me dá mais responsabilidade com o Jaíba. Nós que já fizemos um trabalho, investimentos importantes ao lado regional dos nossos vereadores dessa administração, agora nós temos a obrigação de fazer muito mais. Não só como deputado, mas agora também como presidente da Assembleia. Tenho certeza que o nosso compromisso só aumenta e também mais condições, se Deus quiser, de poder ajudar não só a cidade de Jaíba, mas o projeto de Jaíba também, que é muito importante para todo o estado de Minas Gerais. Estamos com o Rômulo, presidente do SAMU, macro-regional, aqui em Jaíba, comemorando também esse grande dia. Fala pra gente, Rômulo, a sua visita aqui na nossa cidade e também trazendo vários projetos aqui pra cidade. Queria cumprimentar a todos os jaibenses, no nome do nosso prefeitão Reginaldo, cumprimentar a todos da Serra Geral, inclusive quando você mencionou presidente do SAMU, Gostaria aqui de agradecer a receptividade que estou tendo aqui por todos os jaibenses, de novo nosso prefeitão Reginaldo, pessoa simples de muito amigo meu, e que inclusive, através do consórcio da Serra Geral, eu estou hoje como presidente do SAMU. Então, o SAMU hoje tem me dado abertura pra estar presente em várias cidades, mas hoje estar em Jaíba, pra mim, é um presente. Porque o Reginaldo, pessoa simples, muito companheira, e tem provado. Então, essa festa hoje aqui, vocês estão de parabéns, Jaíba está de parabéns. E dizer pra vocês, jaibenses, que nós estamos trabalhando como presidente do SAMU, e estamos conseguindo, através do governo do estado, já a liberação de mais 24 bases, onde essas 24 serão 3 bases avançadas e 21 bases básicas. E dessas bases avançadas, virá uma aqui pra Jaíba. Então, já tem a aprovação do consórcio, do SAMU, e já tem a aprovação também do governo do estado. Faltam alguns detalhes, passar ainda pela aprovação do Concemes, mas isso, em breve, agora no próximo mês, isso vai estar 100%, e logo, logo estaremos aqui montando essa base avançada. Isso aí, Reginaldo, é um presente pra todos vocês aqui da região, que vai servir essa base avançada, não só pra Jaíba, mas pra atender Matias e todo mundo que está passando aqui nessa BR. Estou com a responsável por toda essa grandeza desse evento maravilhoso em Jaíba. Roberta Silva, ela que é a secretária de Agricultura e de Esportes do município. Fala desse grande projeto e dessa conquista, né, Roberta? Ah, a gente fica muito feliz, né, apesar de toda a ansiedade, toda a expectativa, toda a preocupação, mas a gente fica feliz que a festa está linda, preparamos com todo o cuidado de trazer o lazer, a diversão, valorizar a nossa cultura, o nosso projeto de Jaíba, que é tão rico. Então, a gente, eu particularmente, estou muito feliz, grata a Deus, porque eu tenho certeza que a população vai se divertir muito com essa festa. E fala pra gente que é totalmente gratuita, né, a festa? Sim, totalmente gratuita. Todos os eventos, as palestras, os shows, o parque é aberto mesmo ao público. Dão Muranga, presidente da Câmara dos Pau de Jaíba. Dão, a participação da Câmara dos Pau é muito importante nesse evento. Presidente, pela primeira vez, quero agradecer a população de Jaíba por esse movimento tão especial para a Jaíba, né? Estamos aqui presentes, junto com a Câmara, para defender a nossa população no que é melhor para a nossa Jaíba. O primeiro de cinco dias de festas, contou com a banda Niver do Samba, o cantor Breni Silva e a atração nacional Barões da Pisadinha, que está nas paradas de sucesso com a sua nova música, Tadala Fila. Pra aguentar a noite todinha... Tadala Fila! Tadala Fila! Chama! Olha pra você ver o que eu trouxe de presente. Foca aí na Câmara, bebê! Eu trouxe Tadala Fila aí, pra gente estar distribuindo pra rapaziada aí, que precisa tomar aquele energético, aquela incentivação. O Felipe vai estar distribuindo pra galera aí. O Otadala Fila aqui tem um remedinho santo pra quem tá precisando de ajuda, tá aqui, viu? Gente, esse aí é o especial da drogaria Moura, viu? Só pra lembrar aqui, Rodrigo Felipe, hoje é festa nacional da banana. É a primeira vez de vocês na nossa cidade? Eu acho que é a nossa primeira vez aqui, né, Rodrigo? É a nossa primeira vez aqui, estamos muito felizes de estar aqui, né? A gente toca bastante aqui no estado de Minas e em Jaíba não vai ser diferente. Vai ter o melhor do Barões da Pisadinha, repertório novo, repertório antigo, até o povo gastar o sapato. Além da Tadala Fila, que eu acabei de trazer pra vocês, um presente. Fala pra gente, já tem uma composição nova que a gente já pode saber com exclusividade. Tem trabalhos novos, né? A gente tá trabalhando bastante, gravando bastante. E tem muita novidade pra vir aí. Espero que a galera também curta e a galera assiste e se divirta também com as músicas. Tem muita música bacana chegando. E é claro que eu quero saber pelo menos uma, né? Vai, gente! Fala da música aí. Então, galera, vai ter um lançamento agora no começo de maio. Barões da Pisadinha, MC Rian e MC Daniel. Mordidinha safada, aguardem, viu? Não pode soltar pra gente? Oh, Jesus! Vamos soltar quando vai disponível, a gente vai dar uma mostradinha pra você e aí você divulga aqui pro pessoal. Vai no Tadala Fila! Bora! Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha? Tadala Fila! Tadala Fila! Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha. É Barões da Pisadinha! É Barões da Pisadinha! Tadala Fila! Obrigado.